E ainda falando, gente, sobre a chuva que pegou muita gente de surpresa, eu achei, inclusive, lá em casa, que não choveria mais. O tempo fechou, ficou aquele céu escuro, pensei, vai cair o mundo. Que nada, a chuva acabou demorando, foi cair mais tarde, ali por volta de umas 9 horas da noite. E teve locais onde essa chuva foi tão intensa, como, por exemplo, no bairro Jardim Confidência, onde o muro, gente, de um condomínio caiu, desabou. Pois é, a chuva caiu em pontos, assim, de forma diferente na nossa cidade. Em alguns locais foi um chuvisco, em outros uma chuva mais forte. Agora, no caso do Jardim Confidência, a situação foi bem complicada, gerou transtorno e é com ele que a gente fala agora, com o Júnior Oliveira, que está no local e conta pra gente aí. Pelo jeito, a coisa ficou feia aí, apertou, hein, Júnior? Bom dia pra você. Oi, Miri, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, essa chuva que caiu ontem em Uberlândia, pouco mais de 10, 15 minutos, em alguns pontos da cidade, uma chuva mais forte, outras regiões nem tanto, mas no caso aqui do Jardim Confidência, esse condomínio bem aqui no fundo, teve esse problema aí, porque o muro não suportou a avalanche, né, da água que caiu ali na garagem e veio abaixo. Nós estamos aqui num outro ponto, a gente ainda não teve acesso ao local exato onde o muro caiu, mas vamos mostrar pra vocês que, inclusive, já fizeram aqui uma sinalização, justamente uma precaução, essa parte mais baixa aqui do condomínio, onde o muro acabou cedendo. Lá pra frente é a área de mata, né, daqui a pouco eu vou dar uma espiadinha ali, ver se a gente consegue ter acesso ao local exato onde esse muro caiu, mas nós paramos aqui já pra mostrar essa situação desses moradores aqui do condomínio. Vocês estão percebendo aí que essa parte aqui, o muro já está cedendo um pouco, né, lá no meio, vocês estão percebendo que houve essa interdição aqui até mesmo por precaução, porque pode cair a qualquer momento, infelizmente essa é a realidade. Aqui é um condomínio com um, dois, três, quatro blocos, mais ou menos, quatro ou cinco prédios, e esses moradores perceberam isso ontem à noite mesmo, quando começou a chover, a água começou a acumular nos fundos aqui do condomínio, e aí, rapidamente, o muro veio abaixo. Alguns moradores até fizeram o registro, né, com o celular mesmo ali da janela dos apartamentos, acompanhando aí o que estava acontecendo. Havia ali alguns veículos estacionados, mas ainda bem que ninguém ficou ferido. Bom, as autoridades foram acionadas, até mesmo a própria Defesa Civil, para fazer aqui uma vistoria, né, podemos assim dizer, uma avaliação, né, melhor, sobre a situação e as circunstâncias desse incidente, né, por causa dessa chuva, e aí foi feito esse isolamento aqui justamente por questões de segurança, porque, na verdade, pode cair a qualquer momento, a gente já está percebendo que o muro, né, já está pendente para cá, aqui para a rua, e essa preocupação não só da Defesa Civil, mas também do pessoal aqui do condomínio, que foi pego de surpresa ontem com essa chuva. Além da chuva, né, que caiu bastante, também foi a questão do vento, né, disseram aqui que ventou muito forte, o que, além da água, né, além da chuva que chegou aí de forma muito intensa aqui nessa região, choveu bastante, também disseram que a ventania também contribuiu, ajudou muito aí para a queda desse muro. Aqui no local, o pessoal do condomínio já está tomando aí as providências para saber o que pode ser feito, até mesmo a retirada, né, de todo esse centúrio da queda desse muro, e também uma avaliação técnica para ver o que pode ser feito aí logo após esse incidente. E a preocupação também com essa parte do muro bem do lado de cá, porque, pelo que a gente está percebendo aqui, não vai ser possível recuperar, porque a qualquer momento pode cair, está bem pendente essa situação do muro desse condomínio aqui da região do bairro. Meire. Triste, né, bem difícil, complicada a situação, se você tiver mais informação, inclusive os moradores aí da região, se quiserem descer, conversarem aí com o Júnior Oliveira, vamos lá, o microfone aqui do nosso Balanço Geral amanhã está aberto, viu, gente?